Fala gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Eu não sei se você é uma pessoa que gosta de banana, mas banana é um negócio bem legal, um negócio aqui bem interessante, eu particularmente acho que a banana nanica é a melhor de todas. Ah, eu acho outra! Não, é a nanica que é a melhor, mas o pessoal sempre pergunta, será que banana tem semente? Então vamos pensar primeiro aqui, quando você pensa aqui na banana, isso daqui que você come da banana, na verdade, é um fruto, que é um fruto que foi derivado do ovário da flor da banana. Só que aqui nessa banana, nessa banana aqui comercial, que você acha para vender no mercado, na feira, no caminhão que tombou, não sei, essa banana especificamente, ela não tem semente. Ah, mas o que são os pontinhos que a gente vê aqui no meio? Cara, esses pontinhos são os óvulos não fecundados. Então o que acontece? Essa banana que a gente conta para vender no dia a dia, isso aqui é uma variedade comercial, que foi selecionada artificialmente pelo ser humano, e ela naturalmente não produz semente. Mas teoricamente isso aqui é bom para a gente, porque fica muito mais fácil de você comer uma banana sem semente. Então existe um processo que se chama... Que quando um fruto, ele vai ser formado ali sem que tenha semente. Então essa banana aqui, só por curiosidade, ela é 3N, ela é triploide, ela tem três conjuntos de cromossomos, então ela não consegue formar semente. Ah, mas tem problema! Mas que problema comer essa banana aqui vai fazer mal? Não! Você comer a banana só a vida inteira, continuar comendo banana aí que não tem nenhum problema. Mas, mas, existem bananas com semente. Sério? Sério mesmo! Então se você for procurar ali, por exemplo, mais no meio do mato, assim, né, um lugar um pouquinho mais afastado, você até consegue encontrar banana com semente. Só que ficaria muito ruim, né, ficaria difícil, né, de você comer ali a banana que tem as sementes lá dentro. É como se você estivesse, por exemplo, comendo uma banana cheia de bolinha de gude, né, umas bolinhas de gude bem pequenininhas aqui dentro. Então acho que é melhor assim, tá? Mas banana, sim, tem semente, naturalmente banana tem semente, só que a variedade que a gente acha pra vender ali no mercado, na feira, na quitanda, na venda, essa daí não tem semente. Tudo bem? Tranquilo? Então não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, né, já comenta, compartilha, segue a gente aí em tudo que é lugar, certo? Porque eu vou continuar aqui na minha banana. Então, um beijo pra vocês aí e até o nosso próximo vídeo. Fui! Que bom esse negócio! E aí E aí Obrigado.